o salve rapaziada beleza trazendo mais vídeo para vocês aí já chega deixando o seu like se inscreveram aí mano nossa será que vai doer hoje já sabe né o que que é já viram no título e na também nossa vou fazer minha primeira tatuagem aqui ó sim ó vamos ver se vai doer então vamos lá né vamos ver como vai ficar isso aí mas eu sou hardcore então bora é nós apenas bora rapaziada cheguei no local onde que é a filha dele ele tá agendando você tem que agendar para fazer a tatuagem entendeu a prevenção do coronio entendeu rapaziada então vou filmar para você tudo procedimento aí mano aí rapaziada como é que vai ficar aí ó E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Insta dele aí, galera, tá na descrição pra vocês, demorou, mano? Não sei se você quer se procurar fazer uma tatu aí, mano. Você marca o horário com ele lá, chama ele no Instagram e já era, mano. Daí você faz sua tatu. Você faz de tudo? Tudo. Tudo? Só realiza o que não. Aí, galera. Só realiza o que não, hein? Até a noite. Tamo junto. Acompanha aí. Tem coisa melhor de você fazer uma tatuagem e ir escutando eletrônica? Não entendo. Prazer. Tem. Tem coisa melhor de você fazer uma tatuagem e ir escutando eletrônica? Tem coisa melhor de você fazer uma tatuagem e ir escutando eletrônica? Tá? Rapaziada, acabou já, hein? Agora eu coloco o plástico. Gostei pra caralho, hein? Valeu aí, mano Tamo junto, é nóis Valeu, mano, tamo junto Segue aí, galera Tá na descrição aí pra vocês Segue aí Se quiser fazer um tatuagem da hora, ó Fica um monstro, hein Valeu Rapaziada, cheguei em casa já, tá ligado? E, mano, eu gostei pra caralho É sério, velho Olha isso aqui, ó Eu não sei se tá pegando bem Mas olha aí, velho Eu gostei demais, mano Então deixa seu like se você gostou E se inscreva no meu canal aqui, beleza, galera? E, mano, eu gostei pra caralho A minha primeira aí E é nóis, velho Tamo junto, mano Se vocês gostaram aí Deixa o like e comenta aqui se vocês gostaram, beleza? E, mano, quem é de Bragança Paulista aí, velho Ou quem quer fazer a tatuagem que o mano fez aqui pra mim aí, ó Tá aí tudo na descrição pra você, mano Entra no Instagram dele Você entra em contato com ele É a hora marcada, tá ligado? Por causa do no corona, entendeu? Daí tem que marcar Daí vai uma pessoa por vez, entendeu? É nóis, rapaziada Siga ele lá no Instagram Dá uma força lá, valeu? E, rapaziada Lembrando, mano Que eu fui com o meu pai, entendeu? Então eu tive autorização dos meus pais, né, mano? Então é lógico, né? Claro, mano Se eu for fazer o bagulho Sem autorização dos meus pais Tá louco? Então é nóis Muito obrigado a todos Valeu Tchau Abraço Tchau 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 Tchau